Como eram lindas aquelas noites, quando nossos beijos paravam o trânsito, quando nossos abraços congestionavam as avenidas, quando nossas lágrimas alagavam as calçadas, quando nossas chamas clareavam as ruas, quando nossos toques apagavam as luzes da cidade. Tudo silenciava, todos iam dormir, apenas nós ficávamos a vadiar, a nos abraçar, a nos beijar. Hoje não sei mais o que fazer, a noite acabou, o dia amanheceu, de vez em quando ainda anoitece dentro de mim, mas vejo que você faz meio dia, então bom dia, cadê o meu edredom? A noite acabou. Tchau. Tchau. Tchau.